Música De tanto andar a teu lado De tanto cruzar o sertão Serás meu amigo Onde terei meu lugar e meu trem Sei Aquela lição da estrada Sonhos que passarão por nós E são meu amigo Te conhecer Foi saber o melhor Na alma desta mulher Atrás da voz do cantor Vós Que pedra de tal firmamento E ainda se escuta Luzir A todo momento Quando olhar Para o céu do Brasil É parabéns Que pintou Alguém que brilha Que sorriu Elis Regina Dói de tanto medir A distância A distância Que sorriu Que sorriu A toda momento Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu mesmo fiz as asas, me deu um trabalho horrível, mas enfim, a gente é piloto que gosta de voar, não é? Aliás, um toque para você que tem pavor de avião. Posso falar, o Beto, há muito tempo, chegava a andar de Kombi, indo da Bahia para Natal, Rio Grande do Norte, de Kombi. Depois ele falou, bicho, eu chego tão estragado que é melhor eu ir de avião, não é Beto? Isso é verdade, foi verdade sim. Tanto que ele está voando hoje, como piloto, então perca esse medo. Com certeza, eu parei uma época, andava de Kombi, como você está falando. Eu acho que o Gabriel, o meu filho nasceu, aí de repente eu fiquei com medo de ficar lá em cima, eu queria saber como é que ele ia chamar, como é que a vozinha dele e tal. Fiquei com medo do céu e parei de voar, voando, andava de Kombi, foi um desastre. Mas acabei realmente, aí eu chego tão estragado que é melhor eu voar, não é? Muito bem, nós vamos continuar com o som do Beto Guedes até meio dia e meia, para a prazer da produção e deste apresentador e desta plateia do Bem Brasil. Palco, oi, oi, oi. Palco, oi, oi, oi. Eu choro de cara suja, meu papagaio vento carregou e lá se foi pra nunca mais, minha nova que pai comprou. Dança, Maria, Maria, lança seu corpo jovem pelo ar, ela já vem, ela virá, solidária nos ajudar. Não fica triste, menino, a linha é tão fácil de arranjar, vem aqui, vem escolher, papagaio de toda cor. Bicho, aqui tá tudo escuro, no vento forte a chuva desa boa, a luz não vê que eu aqui sou, a rezar na escuridão só. No meio do vento da noite, na luz do novo dia, cantarei, brilha o sol, brilha o ar, brilha a vida de quem dançar. A luz do novo dia, cantarei, brilha o sol, brilha o sol, brilha o sol, brilha o sol, brilha o sol. A luz do novo dia, cantarei, brilha o sol, brilha o sol, brilha o sol, brilha o sol. A luz do novo dia, cantarei, brilha o sol, brilha o sol, brilha o sol.